Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar iniciando mais um Expresso Matinal com vocês. Separei umas notícias aí para deixar vocês bem informados durante o dia. Porque fonte confiável, eu não utilizo grandes mídias, utilizo as chamadas mídias alternativas, mas que trazem a verdade e não tem tanta propaganda, não tem tanto alcance, na verdade, quanto as grandes mídias. Mas as informações nelas contidas é, sabe, fidedigna. Então, Conexão Política e Renova Mídia são as duas principais que eu utilizo. Utilizo também Terça Livre, utilizo Infowars e algumas outras, sempre deixando para vocês aí a fonte, tá certo? Primeira notícia que eu separei, e se você não pegou um cafezinho, pega um cafezinho aí antes de começar, tá certo? Presidente interina da Bolívia define data para as novas eleições. Vocês lembram que teve uma rebelião muito grande na Bolívia e o Evo Morales caiu. Então, desde lá, ela assumiu como presidente interina e agora marcou a data. Na noite deste último domingo, a presidente interina da Bolívia, Janine Annes, promulgou a lei que define para o dia 6 de setembro a data das novas eleições gerais. Apesar da pandemia do novo coronavírus, os bolivianos se preparam para escolher o novo presidente do país. Annes afirmou que foi pressionada por adversários políticos e disse que fará o possível para que as eleições sejam seguras e com o menor risco de contágio possível. A Assembleia Legislativa, controlada pelo MAS, Movimento ao Socialismo, partido de Evo Morales, aprovou o lei para as eleições em 6 de setembro. Fui pressionada pelo MAS, por Carlos Messa, ex-candidato à presidência pelo partido Comunidade Cidadã e outros políticos para realizar as eleições, escreveu Annes em suas redes sociais. Então ela teve a pressão ali dos políticos que querem uma eleição para legitimar o novo presidente e ela acabou cedendo a pressão e marcou para 6 de setembro, tá certo? Trump suspende emissão de novos vistos de trabalho até o fim do ano. O presidente Donald Trump vai assinar nesta segunda uma ordem executiva suspendendo a emissão de novos vistos. Na verdade ele já assinou, né? De trabalho até o fim do ano. Além do visto H1B, a suspensão temporária será aplicada aos novos vistos H2B para trabalhadores sazonais do setor de paisagismo e outros trabalhos não agrícolas. O visto J1 para trabalhadores de curto prazo e L1 para transferências internas de funcionários de uma mesma empresa. As novas restrições não se aplicam a portadores de visto que já estejam nos Estados Unidos ou a pessoas fora do país que já receberam seus vistos. As restrições vão durar até 1º de outubro, início do ano fiscal do governo, quando os novos vistos H1B tendem a ser emitidos. A medida vai afetar particularmente funcionários das Big Techs, as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício na Califórnia, que importam grande quantidade de mão de obra de países como Índia e China. A medida antecipada ontem pela Conexão Política visa preservar o mercado de trabalho para americanos e atuais residentes, nesta fase de recuperação econômica pós-coronavírus. Isso está na cara que é por conta da briga com a China, uma vez que os Estados Unidos importam muita mão de obra nesse setor da China. Então é um modo de retaliação, isso fica muito claro. Dória anuncia que PM de São Paulo passará por novo treinamento. O governador de São Paulo, o João Dória, deixa eu me conter, para não falar nada. Diz nesta segunda-feira que a Polícia do Estado passará por um novo treinamento. Tem treinamento para governador? Porque se tiver ele poderia fazer, né? O programa chamado de Retreinar começará em julho pelo alto comando da Polícia Militar, mas será estendido para os policiais que trabalham nas ruas de todo o Estado paulista. Em sua fala, Dória disse que o governo paulista não é condescendente com a violência policial e que os atos violentos denunciados nos últimos dias são cometidos por uma pequena parcela de policiais. Exatamente, um ou outro policial que às vezes erra, a corporação toda é prejudicada, a corporação toda é culpada, a corporação toda é atacada. Não se vê as milhares de boas ações que se faz todos os dias, mas uma que aparece errada, eles caem matando em cima da polícia como sempre fizeram e continuam fazendo. Falei a ele, secretário, para implementar o programa de retreinamento, o programa Retreinar, agora no mês de julho para atender coronéis, tenente-coronéis, marjores, capitães, tenentes e sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, iniciando no comando da Polícia Militar, no quartel general que fica no bairro da Luz, em São Paulo, e depois na Academia do Barro Branco. Vamos retreinar todo o comando de nossas tropas para evitar que este 1% de maus policiais que insistem em utilizar violência desnecessária junto à população, ele nunca fez patrulha. Nunca. Desnecessária a população, possam compreender que isto não é aceitável na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Este tipo de comportamento será investigado. Exatamente. A pessoa tem a denúncia? Investiga. Se realmente ele agiu fora da lei, se realmente ele utilizou de violência indevida, culpa-se a pessoa, não a corporação inteira. Isso é inaceitável. Eu queria mandar até um grande abraço aos policiais que fazem um trabalho excepcional, ganham muito pouco, porque o governador não dá aumento. Os governadores do PSDB, né? Desde Mário Covas estão sem aumento. Então, você imagina. E mesmo assim, fazem um trabalho de se tirar o chapéu. Meus parabéns aos policiais militares aí. Globo ignora a MP de Bolsonaro e diz que Flamengo não tem direito de transmitir jogo contra o Boa Vista. Está aí, a Rede Globo ignorando a medida provisória do governo. Ou seja, eles acham que eles podem fazer o que quiser. Olha, nós somos a Rede Globo, nós ditamos as leis, nós fazemos o que nós queremos. Fica assim. Nesta segunda, o Flamengo foi notificado pela Rede Globo em que, no texto, a emissora afirma que o clube rubro-negro que a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro não valerá no próximo jogo contra o Boa Vista. A Globo diz que já adquiriu os direitos de transmissão da partida junto ao Boa Vista e que o Flamengo não pode vender o seu direito ou decidir transmitir o jogo em seu canal oficial, a Flá TV. No entanto, o Flamengo entende que a nova MP assinada na quinta-feira é a que vale. O clube, inclusive, já anuncia a transmissão da partida que, por hora, está sem data definida. Parabéns aí à diretoria do Flamengo. Tem que peitar esses caras mesmo. Acabar com esse monopólio. Por último, eu deixei aqui. Senador protocola pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Agiu com o ânimo deliberado de interferir no Poder Executivo de senador sobre Moraes. O senador Luiz do Carmo protocolou nesta segunda-feira um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Carmo explica que o pedido foi motivado pelo episódio de suspensão da nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção da PF. O senador considera que Moraes ultrapassou os limites de sua competência jurisdicional e violou a independência do Poder Executivo ao suspender a nomeação de Ramagem. Luiz do Carmo declarou. Resta configurado que o denunciado agiu com o ânimo deliberado de interferir no Poder Executivo ao conhecer do instrumento mandamental incabível e decidir monocraticamente sem depois submeter sua decisão ao colegiado do Supremo Tribunal Federal. Procurado pela reportagem do site Congresso em Foco, Moraes disse por meio de sua assessoria que não irá comentar. Precisa comentar ainda? Sabemos nenhum jurista no Brasil foi a favor disso. Sabe que ele fez o que ele fez está errado. Ele não pode interferir em outro poder como ele fez. Monocraticamente ainda. Fazer o quê? Mas vai cair o pedido lá o presidente do Senado vai pôr na gaveta e esquece. Porque tem outros pedidos que estão lá e nunca são pautados. Infelizmente é o Brasil. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí. Que abençoe a semana e o dia de vocês. Tá certo? Até a próxima.